Neste Update News trazemos a possibilidade de enviar convites para participar de grupos no chat do Profit e também novidades no acompanhamento de estratégias e posições no módulo de opções. Confira! A primeira novidade que vamos te apresentar é a possibilidade de enviar convites para participar do seu grupo no chat. Então vamos em ferramentas, chat nova janela, então selecione o grupo que você criou ou que você participa e agora acesse as opções no canto superior direito e você irá anotar a opção convidar para o grupo. Agora basta marcar as opções da sua lista de amigos e pronto, clicar no botão enviar convite. Vale lembrar que essa funcionalidade está disponível apenas para grupos públicos e qualquer membro poderá enviar convites para outras pessoas. Então aproveite essa novidade e convide seus amigos, traders e investidores para participar do seu grupo. Agora a segunda novidade que vamos te mostrar são as novidades no acompanhamento de estratégias e posições do módulo de opções. Então vamos em opções, estratégia de opções e então podemos notar a aba acompanhamento. Mas antes vamos simular a abertura de algumas posições. Pronto, agora vamos na aba acompanhamento. Nesta aba no campo posição você poderá acompanhar como está a evolução das suas posições e os resultados das suas estratégias. Logo abaixo, no campo lista de ordens, você poderá acompanhar o status das suas ordens, se elas foram executadas ou se ainda estão pendentes. Então agora você conseguirá realizar o acompanhamento das suas estratégias no mercado de opções com muito mais facilidade. Aproveite também essa novidade e ótimos trades. Música